Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu tenho, nesse meu último ano aqui de Senado Federal, eu tenho evitado muito o debate, o embate com os nossos colegas de trabalho, principalmente com a senadora Vanessa Graziotin, a quem eu tenho muita estima e muito respeito. Mas nós não podemos deixar de fazer, não podemos deixar de fazer justiça. Ela disse que o Presidente Michel falhou em não mandar a medida provisória para o Congresso Nacional para fazer aquelas correções hora prometida quando dá aprovação das leis trabalhistas. Pois bem, a medida provisória foi, sim, enviada pelo Presidente Michel Temer ao Congresso Nacional e essa medida provisória, pelo o que nós sabemos, foi caducada. Agora, a culpa não foi do Presidente da República, é bom que se diga. A culpa foi do Congresso Nacional, que não fez o seu dever de casa. Eu queria fazer esse registro, Sr. Presidente. Sr. Presidente, volto novamente a essa tribuna para tratar de um assunto de muita, de muita relevância. De muita relevância porque se trata de 52 milhões de consumidores neste país que usa cartões de crédito. E nós sabemos que esses juros cobrados nesses cartões de crédito, ao longo dos anos, principalmente nesses últimos oito anos, são juros extremamente extorsivos e abusivos. Eu, como Presidente da Comissão de Fiscalização, Controle e Defesa do Consumidor, tenho feito várias audiências, audiências públicas, com as operadoras de cartões de créditos, com representantes dos consumidores, mas, lamentavelmente, nenhum resultado eficaz, efetivo, infelizmente, não obtivemos. Não nos restou outra alternativa a não ser criar uma CPI para investigar, para debater, os juros dos cartões de crédito, os juros dos cartões de crédito. Criamos, então, a CPI e ontem, então, nós tivemos a primeira audiência. Mas, voltando novamente a falar dos cartões de crédito, é bom que se diga que, além desses 52 milhões de brasileiros que usam o cartão de crédito, gerou, em 2017, R$ 1,360 bilhões foi o que movimentou nesse dinheiro que nós chamamos de plástico, cartão de crédito, R$ 1,3 bilhões. E eu gosto de repetir isso aqui, é bom que se repita. Em 2016, a taxa de juros média cobrada nesses cartões de crédito, média, média, 494% em 2016. Sendo que algumas companhias e algumas lojas chegaram a cobrar 1.000% ao ano, senador Requião, vou lhe passar a palavra com todo prazer, em 2017, 334,6% ao ano para uma taxa Selic de 6,5%. Ontem nós tivemos uma reunião extraordinária, isso lá na CPI dos cartões de crédito, com doutor Henrique Lian, que é representante da PROTESTE, que é dos consumidores, da Associação Brasileira de Defesa dos Consumidores. Também tivemos a presença do doutor Igor Brito, que é o representante do IDEC, que é o Conselho Diretor do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Também doutor Paulo, que é presidente da União Nacional das Entidades do Comércio, a UNEX. E, por derradeiro, tivemos também aqui a presença do doutor Maurício Godói Amaral Lima, que é um especialista acadêmico. Tivemos uma audiência espetacular e é sobre isso que eu quero dizer, mas passo a palavra à Vossa Excelência com todo prazer. Senador Ataídes, a média do spread de juros no mundo é 5%. No Brasil, a taxa Selic estabelece um juro real, não um nominal. Hoje deve estar ao redor de 2,5%, 3% ao mês. O resto é spread, é taxa de risco. Como é que com juros reais, como é que é composto o juro? A remuneração do dinheiro que você empresta, a taxa de risco e a inflação. Nós estamos num processo de deflação, a economia está parada, a inflação é pequena. Como é que cobra um juro num cartão de crédito de 400%? É uma verdadeira loucura isso. Agora, a loucura é maior ainda, senador, porque esses juros do cartão de crédito, nas vendas à prestação, nas financeiras também, eles absorvem a liquidez do país. Se faz uma compra, senador, paga em 30 vezes, 50% é juro. E este juro sai da mão do produtor que fez o objeto que você comprou, ou prestou o serviço, e que poderia reinvestir, ampliando o seu negócio, gerando empregos, e vai para o setor financeiro, aplicado nessa loucura da rolagem da dívida do Brasil, enxuga a liquidez da economia. Então, o principal responsável pela crise do Brasil é o juro, é o juro nominal. É a taxa de remuneração, que deve ser razoável, a inflação, que praticamente não existe, porque está parada a economia, e daí vem o spread, a taxa de risco, simplesmente fantástica, paralisando a economia do Brasil. Ela enxuga a capacidade de demanda da população, acaba com o consumo. Então, não pode haver desenvolvimento econômico. Mas essa gente manda no Banco Central. É o Meirelles, é o Ilan Goldfai, é o outro vice do Bradesco, eles estão dominando a economia brasileira. Veja, senador, o que aconteceu na Argentina agora. Explodiu tudo, o juro foi a 40%. O juro oficial lá, a taxa Selic deles, sei lá que nome, dão eles a isso. Só não bateram o famoso Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso passou de 45% na taxa oficial de juros, a remuneração do dinheiro, o spread e a inflação. Então, eles estão acabando com o país. E não dão nenhuma pelota a isso. Estão aí vendendo empresa pública, liquidando o patrimônio nacional, jogando no lixo a dignidade do país. Vossa Excelência, senador Requião, eu tenho repetido e não me encanso, eu tenho a minha admiração especial pela sabedoria que esse grande senador da República tem. Vossa Excelência falou uma coisa que, às vezes, a gente não atém. Eu venho da área contábil e do direito tributário, estou acompanhando essa história dos juros, já há longa data no nosso país, tentando entender. Vossa Excelência falou uma coisa extremamente importante. essa usura, esse abuso na cobrança, isso inibe o consumo. Vossa Excelência tocou num assunto seríssimo. Inibe o consumo e aí está uma das grandes causas da recessão do nosso país. E os recursos vão para o mercado financeiro, na rolagem da dívida do Brasil e de todos os países. Mas o mais sério é que a população está iludida. A banca e o setor financeiro, os rentistas, têm a imprensa na mão. Então, o empresário tem o seu lucro diminuído. Por quê? Porque ele não recebe o que poderia receber pelo seu produto, porque o financiamento engole a metade dos recursos disponíveis na liquidez da economia. E ele, instruído pela mídia, pelos meireles, pela ponte para o futuro do governo Temer, passa a acreditar que ele tem que recuperar a sua capacidade de gerar recursos para poder reinvestir e ampliar o seu negócio, diminuindo o valor do trabalho. Então, ao invés de reduzir os juros para recuperar a sua capacidade de lucro em cima do que produz, ele quer garantir o lucro sem mexer na estrutura financeira, reduzindo o salário dos trabalhadores. Mas, cada vez que ele reduz mais o salário, ele diminui ainda menos a capacidade de consumo e de demanda da população. É uma coisa absolutamente equivocada, errada e criminosa. Mas é isso que acontece no Brasil. Daí vem o governo. Vamos vender a Eletrobras, vamos entregar o petróleo. E entregaram o pré-sal. Mas nós podíamos dizer, do ponto de vista do neoliberalismo, o pré-sal está entregue, mas o Estado vai se ressarcir via tributação, vão cobrar imposto. Mas daí eles liquidam o imposto das multinacionais. Nós estamos sendo espolhados, roubados, por essa estrutura do capital financeiro. No Brasil, não é só no Brasil. É o mundo inteiro que está vendo o trabalho ser espolhado. Parece que há uma recidiva dessa visão globalizante e do predomínio do capital financeiro. É um horror o que está acontecendo. E quem resiste? Você, na tribuna, muitas vezes, e o nosso Papa Francisco, dizendo que não se pode servir a Deus e a mamon. E mamon, em hebraico, é o dinheiro. Senador Requeu, ontem, ouvindo esses grandes representantes dessas instituições, que vêm há mais de 30 anos lutando para combater esses juros abusivos cobrados pelos bancos e essas companhias, os cartões de crédito, eu tinha dezenas de perguntas a fazer a eles. Mas, vendo a competência de cada um nas suas exposições, eu resolvi fazer só uma pergunta a todos eles. Eu disse, olha, me ajuda a entender, eu que hoje sou presidente da Comissão, estou presidente da Comissão de Controle, Fiscalização e Defesa do Consumidor, me ajuda a entender, eu perguntei aos quatro convidados, muito competentes, por que que os senhores, a longa data, me permite, senhor presidente, nós estamos aqui tranquilos, numa quinta-feira, um assunto extremamente importante, eu perguntei a eles só essa pergunta, por que que os senhores, há 30 anos, combatendo, lutando com toda essa bagagem para baixar essa taxa de juros dos cartões de crédito, e os senhores não conseguiram? Eles me responderam, senhor presidente, o poder econômico desse povo é muito, é muito forte. E aí entra o que V. Exª falou, o sistema bancário hoje no Brasil é um cartel, é um cartel, está na mão de cinco bancos, Santander, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Então, a concentração e a verticalização de estudo. Eu não me esqueço, inclusive, que ontem, o doutor Paulo, que é o presidente aqui da Unix, que é presidente nacional da União das Entidades do Comércio, disse o seguinte, olha, quando a gente aperta um pouco a mais na taxa de juros, eles têm vários bolsinhos, eu gostei do exemplo que ele usou, os bancos têm vários bolsinhos, aí, quando a gente aperta, tira de um bolsinho, passa para o outro, depois pega do outro bolsinho, passa para o outro. O que ele quis dizer? O que ele quis dizer? De repente, baixa aqui 5% na taxa de juros e aumenta 5% na tarifa, aumenta mais 5% na maquinazinha, aumenta mais 10% por ali. Então, é uma coisa que não tem explicação. E aqui, os três dados que eles usam, e V. Exª falou sobre um, que eles querem justificar, mas eu não consigo entender, mesmo o contador que fui a longa data na minha vida, que o spread bancário, que é inadimplência e que a inflação é que leva eles a cobrar 1.000% num cartão rotativo, num cartão decreto rotativo no Brasil. Espera aí. O spread bancário, o spread bancário agora está 39,6, o maior do mundo. Só perdemos para mandar cascar, que é uma ilhazinha. Ou seja, isso não justifica. Outra coisa, inflação. A nossa inflação está abaixo de 2,8% ao ano. Outro item que eles justificam, que é a taxa de juros. A nossa taxa de juros hoje é 6,5% ao ano. Nominal. 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 Não é real. Não é real. A real é a inflação menos essa taxa, que também é muito baixa. Menos a taxa. Inflação menos a taxa e menos a inflação. Menos o spread. Spread. Então, esses argumentos utilizados por este cartel, é bom que se diga, o Itaú, por exemplo, teve quase 25% de receita líquida o ano passado. Um presidente, um diretor do Banco Central, disse o seguinte, nós estamos preocupados com a saúde financeira das nossas instituições. Eu concordo com ele. Eu concordo com ele que as nossas instituições financeiras precisam estar sadias. Não tenho dúvida disso. Agora, e os nossos 52 milhões de brasileiros que usam esse cartão de crédito? Como é que fica? Não vamos preocupar com eles? Eu sei que a coisa é absurda. E eu vejo que o caso dessa verticalização e dessa concentração é realmente o grande problema. Só para se ter uma ideia melhor para os nossos telespectadores, está bom, então é o spread bancário? É. A culpa. A inadimplência? É. Ok. A inflação? É a culpa? É. E eu já justifiquei que não procede. Mas vamos, então, para os empréstimos consignados neste país. Empréstimo consignado é descontado em folha de pagamento. O risco é zero. O risco é zero. E o spread bancário é 4,5 vezes maior do que toda a história do planeta Terra. Só para se ter uma ideia, vamos usar o Chile, que é um país que é muito similar ao nosso país e os nossos demais irmãos aqui da nossa América. Ninguém, ninguém cobra mais de 60% ao ano os cartões de crédito. Se pegar todos os nossos países, Argentina, Colômbia, Venezuela, Peru e etc., não dá 40%, senador Requião. No entanto, aqui no Brasil se cobra 40% ao mês desses consumidores. Eu não me esqueço que, em uma audiência pública, o representante dos bancos... Senador Ataídes, só para registrar a presença na nossa galeria e, fundamental, explicar para quem está chegando agora aqui o que está acontecendo aqui. isso aqui é uma sessão de debates, não é? E o que os senadores se inscrevem e vêm fazer os seus debates conforme os seus assuntos levantados aqui, como é o caso do senador Ataídes. ele é senador do Tocantins, do PSDB. Está presente o Lindenberg, lá da terra de vocês, o senador Requião, PMDB do Paraná, e está sendo presidido pelo Paulo Rocha, do PT do Pará. Sejam todos bem-vindos. Quem está aqui presente, senador, é o pessoal da Escola de Direito do Rio de Janeiro, da Universidade Estácio de Sá, de Nova Iguaçu, é isso? Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Já estou partindo aqui já para o finalmente, senhor presidente, mas esse assunto dos cartões de crédito é muito grave no nosso país. É uma usura, é um crime que se está cometendo. Pois bem, mas agora, por derradeiro, o Banco Central, eu gosto de dizer, com todo o respeito que eu tenho ao doutor Ilan, com todo o respeito que eu tenho e admiração, o Banco Central tem sido um pouco conivente com toda essa situação. A longa data, não é do governo atual, mas a longa data. E vendo agora o clamor das ruas com relação a este crime, nessa cobrança de juros exorbitantes dos cartões de crédito, resolveu o Banco Central, através do Conselho Monetário Nacional, editar três resoluções. E vejo também que isso já é fruto da nossa CPI dos cartões de crédito, senador Requião. Essas três resoluções, todas agora do final do mês de abril, a Resolução 4.655, ela tem por objetivo duas mudanças. Primeira, a nova regra estabelece que a cobrança desses encargos fica limitada à taxa cobrada na modalidade de crédito rotativo em situação de adimplência, porque há uma diferença muito grande. Aquele consumidor adimplente ou inadimplente. estabelece a legislação vigente. No caso do crédito parcelado, os encargos continuam sendo os pactuados na operação de parcelado. Ou seja, o que significa isso aqui? O tratamento do usuário do cartão rotativo inadimplente, ele terá ou eles terão o mesmo tratamento, eu falo financeiramente, do usuário do cartão rotativo adimplente. A segunda mudança, que eu acho muito importante também, mas que me traz preocupação, foi a eliminação do percentual de pagamento mínimo de 15%. O percentual mínimo da fatura não deverá mais ser de 15%, mas aquele a ser estabelecido por cada instituição financeira em função da política de crédito da instituição e do perfil dos clientes. Aqui, seu presidente, já vem uma preocupação com a edição dessa resolução. Está eliminando os 15%, mas agora é os bancos que vai determinar que vai cobrar mínimo 5%, 20%, 50%, então isso me preocupa muito, seu presidente. Essas medidas provisórias, essa resolução entra agora em vigor a partir de junho deste corrente ano, e eu vejo como efeito positivo nessa resolução aqui, é que esses clientes, eu repito, em atraso, eles agora terão o mesmo tratamento do adimplente. Por exemplo, o inadimplente agora no mês de agosto teve que pagar em média 400, mais precisamente, 397% de juros no cartão de crédito, enquanto o rotativo adimplente, o que pagava atual, o juro era de 243,5%. Ou seja, mesmo assim é uma barbaridade, mesmo assim é uma barbaridade. Roubado o adimplente e o inadimplente. Ambos. Senadores, o presidente Fernando Henrique Cardoso, numa época, liberou de pagamento de imposto de renda os lucros de capital. Por exemplo, os bancos nessa crise estão tendo lucratividade fantástica. Ela passa para a pessoa física dos detentores das ações dos bancos e eles não pagam imposto de renda sobre isso. Só existem dois países no mundo que têm essa situação, o Brasil e a Estônia. Por que que isto ocorreu, senador Paulo Rocha? É muito simples, é a visão do liberalismo econômico. Então, se dizia o seguinte, se não cobramos o imposto de renda dos proprietários, das ações, o lucro de capital, eles terão mais recursos para investir. Se eles investem mais, nós teremos desenvolvimento econômico, geração de empregos. Só que o mundo caminha para a financiarização. Esse dinheiro vai ser aplicado na rolagem da dívida pública do Brasil e de outros países. Ele é esterilizado, ele não rende um tostão. E eu apresentei, nesta semana, no início da semana, um projeto de lei reduzindo o imposto de renda das faixas mais baixas de menor e aumentando o imposto de renda nos salários acima de R$ 50 mil por mês, nas rendas acima de R$ 50 mil e restabelecendo a cobrança do imposto de renda em cima deste lucro que os banqueiros e os grandes empresários não pagam mais, que são os lucros de capital. Isso resolveria o problema da arrecadação. Agora, quando eu libero embaixo, eu estou fazendo retornar a capacidade de compra e de demanda do Brasil, porque as pessoas terão mais dinheiro para gastar na compra de produtos, bens e de serviços. É evidente que nós precisávamos também do governo sério que pusesse freio e hibridão no pessoal dos bancos. E eu não tenho nenhuma admiração por Willem, Goldfine, por Meirelles, não. São prepostos mandaletes dos banqueiros e estão prejudicando de forma extraordinária o país e os trabalhadores. Senhor presidente, você me permite mais uns cinco minutos? Cinco minutos? O próximo orador é o senador Requião? Eu vou ser bem breve aqui encerrando. Presido. Ok. Nós fazemos aqui a nossa troca. Mas é importante esse assunto, presidente Paulo, esse assunto é muito interessante. O Banco Central, como eu disse a priori, também editou mais duas resoluções. A 4.656, o senador Requião poderia presidir, porque aí depois eu vou, então, presido a casa. Posso continuar? Ah, ok. Ah, tá, ok. Ok. Então, agora eu vou ser mais breve. Então, editou também duas resoluções, que é a 4.656 e a 4.657, que cria as sintexas. Então, isso aqui é uma luz, até certo ponto, é uma luz no fim do turno, do túnel para nós. O que que se refere a essas sintexas? As sintexas poderão, então, atuar em uma das duas opções, sociedade de crédito direto, que é o SCD, ou também sociedade de empréstimo entre pessoas que acepe. Ou seja, essas sintexas agora poderão, então, atuar também com o cartão de crédito, com os cartões de créditos. E aí eu digo mais, essas duas resoluções permitem que elas, inclusive, tenham voos próprios, que elas não precisem, não venham a precisar dos bancos, das instituições financeiras. Então, essa é a minha grande expectativa, que essas fintex sejam responsáveis para abaixar esses juros que hoje são cobrados, repito, exorbitantemente. E eu vou encerrar, então, seu presidente, e depois eu falo mais sobre essas resoluções. Mas, enfim, a semana seguinte nós vamos, então, ouvir as companhias de cartões de crédito e depois vamos ouvir os bancos. E espero eu, nós temos como relator o competente senador Fernando Bezerra Coelho, não é? Eu espero que nós tenhamos resultado. Eu vejo que nós já demos alguns passos já para baixar esses juros, porque não dá para admitir esse abuso com os nossos 52 milhões de brasileiros. Peço desculpa pela minha demora na tribuna, senhor presidente. E aí